Salve, salve, galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho, é isso aí. Mais uma aula do Estatuto da Criança e do Adolescente, o EK. E vamos trabalhar nesse bloco, autorização para viajar. Não sabia não ter autorização para viajar, claro que sim. Lembre-se que a criança e o adolescente não tem discernimento ainda. São iniputáveis, não tem ainda uma responsabilidade nem penal, nem civil, então, para viajar, necessitam sim de autorização. E até mesmo para evitar alguns crimes como sequestro de crianças, tráfico de crianças, então, tudo isso. Veio o artigo 83, que teve uma nova roupagem com a lei 13.812, de 2019, de uma nova roupagem para proteger aí as crianças e os adolescentes. Então, vamos lá. Então, o artigo 83, ele diz o seguinte, que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Então, nós temos aqui dois pontos importantes, que é, ele se refere à comarca, não é? E se refere à idade. A idade menor de 16 anos. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o que é comarca? Comarca é município. Comarca é município. Então, os municípios são distribuídos de forma jurídica, jurisdicional, em comarcas. E o que é comarca? É onde o juiz vai exercer a sua jurisdição. Então, a comarca representa o município. E ele diz o seguinte, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca, ou seja, fora desse município. Obviamente, vai ter exceções, que depois a gente vai ver, tá? Desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Então, se essa criança ou adolescente quer viajar fora da comarca, ele só pode viajar com os pais, obviamente, ou responsáveis. Vou trocar aqui as cores para vocês verem aqui, responsáveis. Ou ainda, se não vier, se não viajar com os pais ou responsáveis, tem que ter o quê? Autorização judicial. Autorização judicial. Só tem o seguinte, tá? Veja que ele fala, desacompanhado dos pais. Então, isso vai ser importante mais adiante. Então, presta atenção nesse plural, que vai ser importante para o entendimento mais tarde. Então, veja só. Então, essa é a regra, tá? Então, quer viajar para fora da comarca, o menor de 16 anos, tem que estar acompanhado dos pais ou responsáveis ou ter autorização judicial. Essa é a regra. Mas, obviamente, como a gente estuda muito em direito, né? Na maioria das vezes, em direito, as regras não são as normas jurídicas, o direito não é absoluto. Como aqui também, o artigo 83, que trata dessa autorização de viajar, tem algumas exceções. Vamos lá. Então, primeira exceção. Essa autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação incluída na mesma região metropolitana. Ou seja, o cara está aqui em Recife. Então, ele mora na comarca de Recife. E estuda em Olinda. Vai necessitar desse... Se não... Ele quer ir para o colégio. O cara é menor de 16 anos. Quer sair de Recife para Olinda, quer ir para o colégio. Que estuda aqui em Olinda. Vai ser os pais. Vai ser os responsáveis. Precisa dessa autorização judicial? Resposta, não. Por quê? Porque aqui temos um município contigo. Ou seja, vizinhos. Ou, mais ainda, Olinda, Recife, faz parte da região metropolitana. Beleza? Então, não há necessidade dessa autorização ou deles irem a contrato com os pais ou responsáveis. Segundo. Se a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhada. Menor adolescente estiver acompanhada de ascendente. Ascendente. Aqui são os pais. Pai e mãe. Então, se ele estiver acompanhado do ascendente, então, não há necessidade dessa autorização. O colateral ou colateral maior até o terceiro grau comprovado documentalmente o parentesco. Qual é o colateral? Vamos fazer aqui um esqueminha aqui para você entender aqui a questão do parentesco aqui. Acho que vou pegar aqui melhor. Então, veja. Numa linha de parentesco, eu tenho isso aqui. Eu tenho aquele parentesco na linha vertical. Eu tenho linha de parentesco nessa linha horizontal que chama-se colateral. Então, pegando como eu, como exemplo. Eu, como exemplo. Então, é meu parente de primeiro grau. Para cima, meu pai. Que são os ascendentes. Então, para cima, eu tenho os ascendentes. Meu pai. Segundo grau. Meu avô. Obviamente, eu estou botando gênero masculino, mas entenda aqui pai, mãe, avô e avó. Claro. Para baixo, eu tenho a linha de descendentes. Primeiro grau. Meu filho. Segundo grau. Meu neto. Então, nessa linha vertical, eu tenho o quê? Ascendentes. Pai, avô. Descendentes para baixo. Filho, neto. E aqui eu vou na linha colateral. E aqui é onde muitos alunos eram. Nesse sentido. Vejo. Muitos alunos diz. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. É parente de. Aí o cara diz. Aparente de. Primeiro grau. Está errado. Por quê? Meu irmão. É filho de quem? Do meu pai. Então, eu vou botar. Primeiro. Segundo grau. Então, o meu irmão é meu parente na linha colateral de segundo grau. Só que é que ele fala até o terceiro grau. Quem vai ser o terceiro grau? Ora, meu tio. Meu tio é terceiro grau, meu irmão. É. Por quê? Meu tio é irmão do meu pai e é filho do meu avô. Concordam comigo? Então, primeiro, segundo, terceiro. Então, nesse caso aqui, ó, do dispositivo, ele fala que essa criança, esse adolescente menor de 16 anos, pode viajar tanto com o irmão como com o tio, desde que, ó, comprovado documentalmente o parentesco. Beleza? Aí, o ponto 2. De pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Então, pode ter uma pessoa maior que tenha dado autorização para que possa fazer essa viagem. Autoridade judiciária poderá, pedido dos pais do responsável, conceder autorização autorização válida por dois anos. Então, é interessante você grifar isso aqui, dois anos, essa autorização, porque quando se fala em tempo, eu sempre digo, quando tem questões dispositivos, né, na verdade, que se referem ao tempo. Então, meu amigo, é muito provável também que caia em prova. Vou dar um exemplo aqui, que eu sempre digo, quando estou dando aula na legislação de trânsito, um exemplo. Quando o veículo excede os limites de cumprimento de altura, obrigatoriamente tem que ter autorização especial de trânsito. E essa autorização especial de trânsito que ele recebe tem validade de um ano, meu amigo. Mas é muito comum cair em prova essa validade, né, bota seis meses, dois anos. Então, a mesma coisa aqui. Tem prazo de validade? Então, se liga que é possível cair na tua prova, tá? Vamos para o próximo aqui, 84. Aqui, no 84, é diferente do 83. Por quê? Porque no 83, nós falamos em quê? Com marca. Então, estamos falando dentro do Estado Federativo. O 84, ele se refere ao exterior. Mas, se é para o exterior, meus amigos, então, a fiscalização deve ser maior. Lembra-se que eu disse que, com relação aos pais, é importante você ter o termo aqui, se ligar no termo dos pais, porque vai ser importante, é nesse artigo 84. Aqui, aqui, numa unidade federativa, ou dentro do próprio país, eu posso viajar com meu filho, como eu já viajei, né? E olha que as viagens são carinhas, né? Esmarinho. Eu quero nem pensar que já cheguei, ó, a alimpia aqui, né? Eita, aquelas minhas... Amo minhas filhas, mais gasto, né? Mais gasto. Quando viajam, bela de Deus. Então, vou lá. Então, sempre eu viajo com minhas filhas. E não preciso de autorização nenhuma da mãe ou autorização judicial, tá? Porque eu sou o pai. Agora, se eu viajo para o exterior, né? Que me ajudem aí, né? Rezem para ter muitos concursos, eu rezo. E se inscrevam, e se inscrevam muito mais aqui na plataforma, porque a minha filha quer conhecer lá o tal de... O castelo de Harry Potter, né? Lá dos Estados Unidos. Então, eu fiz para isso. Tem que ter muito dinheiro, tem que dar muita aula. Então, veja, quando eu for, quando eu for, se der para eu ir lá nesse castelo de Harry Potter, o que vai acontecer? Vai ter que ser observado esse artigo 84 aqui do ECA. O que é que o artigo 84 diz? Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, é dispensável. Se a criança ou o adolescente estiver acompanhada de ambos os pais, isso quer dizer o seguinte, se eu for viajar, que é impossível viajar com a mãe, que eu sou divorciado, com a mãe delas, então não vai precisar de autorização, tá certo? Não vai precisar de autorização, tá? Agora, se viajar apenas na companhia de um dos pais, que é o em si, segundo aqui, tem que estar autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Ou seja, o que vai acontecer? Eu vou viajar com elas, tenho duas filhas, Aí a mãe vai ter que ir em cartório onde ela tem firma reconhecida e fazer uma autorização de viagem pra mim. E, mano, pra que essa frescura? Não é frescura, não. É para impedir, pessoal, o sequestro de criança. Como assim sequestro? Já houve vários casos que os pais, né, divorciados, pegaram a criança e, ah, vou viajar aí, não voltavam mais. Então, para impedir isso, tem que ter essa autorização, beleza? E pra gente finalizar o artigo 85 diz, Sem prévia expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Mais uma vez, aquilo que eu já falei antes. Aqui pra evitar o quê? O tráfico de crianças, né? Então, isso acontecia. E, ó, isso acontecia muito. Muito em relação à adoção. O estrangeiro chegava aqui, não é? Na verdade, não adotava, na verdade, o termo é comprava a criança, pegava a criança e me registrava aqui. Pegava a criança e registrava lá no exterior, não é? Então, como é que ele saía daqui? Simples. Muitas vezes ele saía com aquele recibo de nascimento, não é? Eu esqueci o nome. Certificado de nascimento. Saía e registrava lá, não é? Lá, ela veja a facilidade que era pegar uma criança. Então, pra evitar isso aqui, não é? Então, você tem aí a obrigatoriedade de quê? Sem breve autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido, nascido aqui no país, não é? Poderá sair em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Beleza? Tranquilo? Então, com isso, terminamos aí essa parte de autorização pra viajar. Bem legalzinho, não é? Essa parte é tranquila, é só se ligar. Na questão aqui das comarcas, não é? Então, sempre se ligar nas exceções, se liga nas exceções. Então, comarca tem que ter autorização pra viajar, não é? Se não for acompanhado os pais ou responsáveis, ou tiver autorização inicial. Agora, se a comarca for contígua, fizer parte da região metropolitana, não precisa de nada disso. e se ligar na idade, né? É exigida essa autorização sempre aos menores de 16 anos. Beleza? Então, valeu, pessoal. Fé, força e foco no teu objetivo. Valeu!